Dentro de menos de dois meses, 37 famílias da localidade de fundo de Calabaceira na Praia vão ser beneficiadas com ligação domiciliária de água. A primeira pedra do projeto foi lançada esta tarde. E o projeto Água, agora transformando vidas, é uma iniciativa da autarquia praense em parceria com a ONG Impact CV e ADS. Depois de São Pedro Latada, o projeto Água, agora transformando vidas, deslocou-se à localidade de fundo de Calabaceira na cidade da Praia para dar prosseguimento ao projeto de abastecimento e ligação domiciliária. Trata-se de um projeto da Câmara Municipal da Praia em parceria com a Impact CV e ADS e que vai abranger 37 famílias. Nós estamos a conseguir mais uma ligação aqui no município da Praia. Desta feita, nós vamos abranger 37 famílias aqui na localidade de fundo de Calabaceira. E há pouco tempo nós inauguramos, foi na localidade de São Pedro Latada, onde nós tivemos 32 famílias também com água ligada. É importante sublinhar que este projeto resulta de um juntamão. Há aqui a associação Impact CV, que é uma associação francesa de Cabo Verdeanos em França e que conseguiram financiamento e que avançaram Câmara, Impact CV e ADS. Nós estamos a falar de cerca de 4.500 contos. Grande parte é fundo conseguido pelo Impact CV em França. A Câmara entra com uma parte e a ADS entra também com uma parte. Esta é uma primeira fase do projeto Água Agora Transformando Vidas. Haverá uma segunda fase que será a construção de casas de banho e já se está à procura de financiamento, diz Francisco Carvalho. Foi uma alegria para mim ver aqui o Sr. Presidente do Impact CV dizer que está à procura de financiamento para construir casas de banho para essas famílias. O projeto tem a ver com ligação de água e agora o Sr. Presidente faz aqui esta surpresa, uma coisa muito bonita. Além da ligação de água, ele está à procura de financiamento para conseguir a construção de casas de banho para essas famílias. O Sr. Francisco foi questionado por moradores de Simão Ribeiro sobre feituras de casas de banho, mas com materiais das mesmas pessoas e que não está a funcionar muito bem. O que o Sr. tem a dizer? Eu sei que as casas de banho do governo não têm qualidade, isso eu sei. Portanto, se formos ver, são de péssima qualidade, enquanto nós estamos a fazer casas de banho de grande qualidade, praticamente iguais às minhas que eu tenho em casa. Esta primeira fase, o projeto Água Agora Transformando Vidas na localidade de Fundo de Calabanceira, terá como prazo de execução de 45 dias. Obrigado.